Olá, boa noite, tô gravando hoje dia 21 de setembro de 2016, agora em torno de uma meia-noite e meia Vou gravar falando meio devagar, por conta da falta de ar Mas, eu fiz alguns tops aqui, ver se consigo falar um pouco sobre eles Então, primeiro é sobre uma postagem de ontem, boi, boi, que acordo Pois é, eu tô careca assim, que as luzes refletem na minha cabeça Por conta de quimioterapias, determináveis sessões de quimioterapia Muitas sessões pra combater esse câncer maldito aí, que tormenta eu há muito tempo Eu e toda a minha família, né? Mas então, não houve resposta Fiz exame sábado, peguei sábado, peguei resultado ontem E deu que tudo que eu fiz foi em vão mais uma vez Pois é, complicado Constei hoje Aqui em Sinop E o médico, e conversei bastante com o médico Aí ele falou assim, ó Cara Não dá pra dizer que você não fez de tudo Você já fez de tudo Você já buscou a melhor medicina particular nível mundial Já participei de dois protocolos de pesquisa mundial Tomei e fiz todas as combinações de quimioterapia possível No meu caso Até as impossíveis também, dos protocolos E nada adiantou Pois é É uma situação delicada Agora Tentar ver isso de novo pra São Paulo e Curitiba E conversar com o pessoal de lá Que aqui Estamos meio limitados Nas nossas Nas nossas Nossa saída, né? Muita gente vem me falar Por que você não vai pra Barretos? Porque eu já tô Muitos níveis acima de Barretos Entro dentro de um hospital Como cirio libanês Mas a clínica é uma covilha em Curitiba Que Fora de Não tem nem comparação São Todos os remédios que Talvez nem no Brasil Não tem nem previsão pra chegar no Brasil Lá eles Eles vão atrás e conseguem É Vou falar, não desiste Outro tópico Tá complicado Falar Vou falar, não desiste nunca Não desiste Não sei o que lá Cara Se eu tô assim É porque você acha que alguma vez Eu desisti? Se eu já fiz todas as combinações De quimioterapia É possível Você acha que É porque eu desisti alguma vez? Pelo amor de Deus, né? Vamos controlar um pouco isso aí Ah, meu Deus do céu Canseiro Tô inchado Cara redonda De tanta quimioterapia Retenção de líquido Numa circulação Sei lá Mas tá complicado Vem tendo bastante Tóxico Com sangue Esse D é feio Não vou nem demonstrar É As dores que eu já via tendo Bastante Consegui controlar Gravo ao médico daqui De sinopse Dois remedinhos aqui Gabafentina E codatem Acabou Cortei a morfina fora Melhorou minha vida Melhorou minha vida um monte E é isso, cara Eu acho que era Poucas coisas Posso falar Mas já deu Quatro minutos e meio De vídeo Enfim Obrigado a todos Pelas forças aí Que Que tem falado Pra mim E Eu nunca desisti, cara Nem vou desistir Não tem só eu Por trás disso, não O mundo é mais do que isso Tá, jóia? E que Tenha um dia iluminado Que os raios de luz Que refletem na minha cabeça Ilumine o dia de vocês Grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau